Desejo escrevi O que me sabe sentir Fazer sofrer Conversar de quem quer ouvir É que apenas um sim Quem suspere e me sentir Não preciso estar aqui Se vou também vou querer pedir Desejo que se dozir O meu corpo pedindo exigir Fazer palavras que não pude descrever Desejo que se dozir Desejo que se dozir Desejo que se dozir Vos corações amados Desejo que se dozir Desejo que se dozir Desejo que se dozir Eu tenho amado E fui abençoado Desejo que se dozir Inabonado Oh, 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 all one sound Já fui abençoado Com um amor sem mais de nós Não há felicidade Nosso coração é um sol Confia-se em vida Que tem um amor sem mais de nós Me sabe é verdade Estar em amado Inagulado Estar em amado Eu fui abençoado Já tem confiança no pão Estar em amado Eu fui abençoado Estar em amado Estar em amado Confia-se em vida Eu sou abençoado Estar em amado Eu fui abençoado Estar em amado